E aí, muito boa noite, boa noite, Minas Gerais, boa noite, internautas queridíssimos. Gente, o desenho como profissão, olha que assunto palpitante no programa de hoje. Pra quem não sabe, Belo Horizonte é um celeiro de ilustradores com trabalhos belíssimos. Nós temos quatro aqui no programa. Quer dizer, temos um que é lá do Piauí, mas eu acho que ele já é meio mineiro, tá? Agora, um trabalho, gente, ser ilustrador é um trabalho que mistura arte, muita, muita técnica, muita, muita dedicação e muito, muito amor. Aliás, há uma característica muito forte na carreira do ilustrador que pouquíssimas profissões têm. Todos eles, sem exceção, olha só, estou firmando, corajosa que eu sou, mas com certeza optam pela carreira principalmente por paixão. Então, no programa de hoje, ilustradores contam tudo pra gente. Eu acho que você vai gostar muito, viu? Então, se você tem algo a dizer, quer entrar nesse papo, que eu acho que vai ser uma delícia, manda pra gente. Os contatos de comunicação estão abertíssimos pra você. O telefone é 32699 e hoje vai ter presentinho pelo telefone. O pessoal do telefone reclamou, tá aqui, vocês vão ver, é uma delícia de presente, tá? É, brgerais, arroba, rediminação, tmg.gov.br, meu blog, robertazampet.com.br, twitter.com.br, brgerais, facebook.com.br, brasil das gerais. Isso é pra não ter desculpa. Olha o tanto de canal de comunicação que nos une, né? Então, manda pra gente, tem curiosidade, quer fazer pergunta, o que você quiser, tá? Olha só, começar com a Conceição, gente, a Conceição, ela é professora de desenho, entre outras cositas mais, né? Porque essa turma aqui, o currículo é enorme de todo mundo, todo mundo premiado e tudo mais. Mas o que a gente quer saber mesmo no programa, eu tava falando pra ele, o nosso programa é o programa mais humano. Evidente que a gente vai falar de carreira, mas deles, da inspiração, como é que é a criação. Então, nós, né, quem não é artista, tá curioso pra saber disso, né? Então, Conceição, você como professora, né, da UFMG e tudo mais. Essa questão da ilustração, esse antigo, antigo, resumidamente, né? Como tudo começou e as mudanças. Porque eu fico imaginando que, com a tecnologia, né, será que mudou a base, a mesma, o desenho lá? Porque o desenho, pelo menos na minha cabeça, é uma coisa muito artesanal, ali, feita na mão mesmo, com o talento da pessoa, né? E aí? Bom, a ilustração é tão antiga quanto a escrita, né? A gente pode pensar que a história da escrita cruza com a história da imagem. Não dá pra afirmar o que veio antes, o que veio depois. Mas é curiosíssima essa investida da humanidade, inclusive na invenção do suporte que todo mundo usa hoje como se fosse uma coisa qualquer, né, que é a bidimensionalidade. Eu acho que esse encontro do homem com o suporte que pudesse servir de referência pra registro de memórias, emoções, sentimentos, pra pensamento de um modo geral, né? É uma alegria pra quem trabalha com a imagem ter que trilhar esse caminho, né? E uma alegria pra gente também, porque eu acho que as pessoas hoje já percebem, né? Porque a imagem, pro ser humano, ela é fundamental. A imagem, eu acho que a gente até guarda mais do que a escrita, não é? Depende, né? Porque tem vários tipos de memória. Eu, por exemplo, eu acho que todo mundo que opta pelo trabalho com a imagem, muito provavelmente tem a memória muito mais desenvolvida sobre a imagem do que sobre o texto. Eu acredito que sim. Isso acontecia com você desde pequenininha? Acontecia. Hoje também, né? Às vezes eu tô distraída e achando que eu não tô observando e muito tempo depois aparece um detalhe de alguma coisa, de uma situação que eu achava que eu passei... Batido? Batido. E na verdade ficou ali, né? As coisas vão ficando registradas e eu não consigo localizar onde, elas só aparecem quando elas têm que aparecer. Que legal que você tá falando isso. Agora, Regina, assim, o que eu fico, sabe, passa pela minha cabeça o seguinte, que todos vocês, depois vocês vão falar os meninos, né? Os rapazes. Mas o que passa pela minha cabeça é que todos vocês tinham um caderno quando eu era pequenininho, qualquer coisa tava lá rabiscando, desenhando, quer dizer, que é uma coisa que surge, que já floresce, não sei se floresce, né? Mas dá lá sementinha na infância. É isso? Eu sempre lidei com a imagem. Desde pequena? Então, o meu interesse já era a imagem, a minha memória, ela é mais visual do que pra qualquer outra coisa e isso foi um caminho que foi me levando a perceber que o que eu tinha que ser é o que eu sou mesmo. E como é que você pensou? É como se fosse até uma coisa de destino, às vezes a gente acha que queria ser outra coisa na vida, mas não dá, gente. Não tem jeito, né? Já tá dentro daquele caminho. E qual foi, quer dizer, quando é que você começou a ver que você queria era desenho? Desde sempre, desde sempre. Os cadernos, inclusive, de escola, eu já desenhava e deixava as matérias de lado. Não fui uma boa aluna no ensino, acho que fundamental, no médio, porque eu desenhava, desenhava e o desenho nunca teve importância como as outras coisas. Não tinha um olhar pra isso. A educação na nossa época, isso era uma coisa meio inútil. Ainda é, às vezes. Não, não é, gente. Na aberração, se você ser desenhista, é na aberração. Não é profissão, só que, na verdade, eu fui pra uma escola de artes plásticas, eu fiz guinhar. Não sabia que eu seria ilustradora. O meu caminho era as artes plásticas, que eu continuo, nunca deixei de ser, mas abriu o leque e eu fui pra ilustração. E o que a ilustração tem de tão assim envolvente que vocês são tão apaixonados por ela? Eu acho que a ilustração, você conta uma história, você ilustra, no meu caso, que sou ilustradora de literatura e sou autora de livro de imagem. Então, eu conto uma história através de uma sequência de imagens. Conto uma história, não. Na verdade, eu sugiro uma narrativa. Quem conta a história é o leitor. Isso aí eu achei fantástico. E isso é que eu acho que é o grande barato. E como é que você começa? Você começa fazendo as imagens? Você imagina antes? Como é que funciona isso? Eu começo de qualquer lado. Às vezes pelo fim, às vezes pelo começo. Pelo meio, dificilmente eu chego a algum lugar. Então, o começo é mais difícil de você chegar ao fim. Do fim é mais fácil chegar ao começo. E às vezes vem do nada. A gente cria porque é como se a gente catasse histórias pelo caminho da gente. É, aliás, você deve ser uma catadora de histórias mesmo, né? Eu sou catadora de histórias. Isso é muito legal. E tem muita história para ser catada, não tem? Uai, eu não esgoto, né? Precisa viver muito para isso, porque a gente não se esgota. Com certeza. E você, Paulo Marcelo? Eu sei que você é mineira de Itajubá. De Itajubá. Você é mineira também, né, Conceição? De onde? Daqui mesmo. De Belo Horizonte. E você, Paulo? Eu sou de Belo Horizonte também. Você é também mineiro. Isso. Ok. E aí, você fazia arquitetura. Acabou que você não terminou o seu curso de arquitetura, mas eu imagino que ela tenha sido muito interessante para o seu trabalho de ilustrador, né? Foi, com certeza. Na verdade, eu até fiz arquitetura por causa dessa razão que o pessoal sempre aponta, que é ser ilustrador, ser artista, parece um objetivo quase impossível. Parece uma honra que é reservada a poucas pessoas, não é? E não é, né, gente? Eu acredito que não seja, né? Mas é, bom, ser ilustrador, ser artista, ser músico, é como se fosse uma pequena honra mesmo, que é reservada para pouquíssimas pessoas, não é? Acontece. É uma honra, eu acho que é uma honra, porque o trabalho desse pessoal, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, vocês vão ver, é fantástico. Mas será que é para poucas pessoas? É uma profissão. Não, pois é, eu acho que não é para poucas pessoas, eu acho que o, bom, o desenho pode ser exercitado, por exemplo, a pessoa sempre pode melhorar, quer dizer, tem caminhos para você tomar, também permeando ali a ilustração e a arte e fazer uma coisa interessante nessa área, assim, mas, bom, nem sempre é possível, né? Aí eu, por isso que eu fui para o curso de arquitetura e... Mas não conseguiu terminar? Não conseguiu terminar. Porque você foi para Paris estudar ilustração? Não, eu não fui estudar ilustração, não, eu fiz um estágio, eu ia, eu trabalhava com a parte gráfica de arquitetura. Sim. Então, lá eu mexia com 3D, sobretudo 3D de arquitetura e outros trabalhos gráficos também, mais voltados para o design, talvez, e voltei para cá e já não queria mais estudar arquitetura, achei que o curso já não era mais o que eu queria, recebi uma proposta de voltar para lá e trabalhar e eu não podia mais atrasar meu curso. Aí eu falei, eu vou de qualquer jeito, aí fui, acabou, voltei, falei, bom, não tenho mais curso, não sou arquiteto, estou em Belo Horizonte, o que eu vou fazer? Eu vou ser ilustradora, é o que tem para hoje, é o que já vinha fazendo alguns trabalhos. É o que te preenche? É o que me preenche, com certeza. Isso é muito legal. E você, Rogério, Rogério que é do Piauí, mas ele... Eu sou mineiro do Piauí. É, mineiro do Piauí, porque primeiro que você veio com a sua família toda, ainda criança, para Belo Horizonte, seu pai era engenheiro, veio trabalhar, que é engenheiro, veio trabalhar numa empresa aqui, né? Isso. E depois casou com uma mineira, e esse rapaz tem três filhos, Valentina, Aurora, você me contou lá no camarim, e Benjamim. É isso. Benjamim, que ele escreveu um livro, ilustrou todo, e você fala, e ele, gente, ele já tem galeria aqui em Belo Horizonte. Isso. Só você e um outro artista, né? Que tem ateliê aberto e galeria. Eu conheço meu horizonte, tem o Máximo Soalheiro, que é na parte cerâmica, que é um ateliê aberto, né? Tipo o meu. O que é um ateliê aberto, hein? Então, primeiro, boa noite, né? Eu queria apresentar a você o Benjamim, o Menino Feliz, que é um livro que eu fiz com muito amor, que é para o meu filho, obviamente. Depois nós vamos falar dele. Olha aqui, gente. Bejami, o Menino Feliz. É um livro que também eu escrevi e ilustrei. Na verdade, eu ilustrei primeiro, depois... Você ilustrou depois é que você, né? Isso. E o meu compadre... Gente, olha que bonitinho. Benjamim tem cabelos bondi ou seriam cabelos sorriso? Ai, que coisa ali. Olha aqui que beleza, gente. Eu amo livro infantil. Eu estava falando aqui para a Conceição, que eu adoro. Todos que chegam aqui no programa, antes de dar, eu leio todos. Adoro, uma delícia. Mas aí, conta. Conta. Depois nós vamos falar desse livro. Bom, então, na verdade, o trabalho, o Belo Horizonte, a gente carece muito de ter um mercado mais de arte, né? Que as pessoas possam visitar os ateliês, os artistas, assim como é em Nova York, como é em Londres e tal. E hoje, eu estou... E não tem, porque se perguntar para as pessoas, onde é que eu posso comprar uma obra de arte que não seja uma galeria de arte? Eu não acho. Ninguém sabe indicar uma galeria de arte no Belo Horizonte. Muito falta de informação. E você vai... Ah, teve a exposição do Escher, que foi um sucesso na cidade, que bombou, né? Nas redes sociais, todo mundo deu notícia. Mas aí, as pessoas depois saem de lá, que bom, eu quero botar uma obra de arte em casa. Mas, tipo assim, e aí? Onde é que eu vou comprar? O que, né? Experimentar. Onde eu vou degustar uma obra de arte? Onde eu vou comparar, né? Tipo assim, onde eu vou comparar esse artista com aquele, com aquele, para eu decidir qual que eu quero? Assim como você pode escolher um vinho, assim como você pode escolher onde eu vou jantar, você tem que ter também canais de você, onde pode escolher, onde comprar uma obra de arte, uma literatura. Mas nós temos. Produzido, né? Ah, tá, tá. Porque eu ia falar, nós temos galerias aqui. Produzido aqui em Belo Horizonte, né? Ah, tá. Então, eu tô falando do ateliê aberto. O ateliê aberto seria isso. Você não tem um lugar. Quer dizer, eu vou lá, eu quero ir no seu ateliê. Você tá pintando, tá pintando, não tá pintando junto. Olha aí, gente, já tem obra dele aí. E dali, então, você escolhe. Ah, eu quero, eu gosto muito da obra da Roberta, do Rogé, do Beltran, do Ciclano. E ali eu vou degustando. Acho que é basicamente isso, né? Muito bem. Me contem, isso aí são ilustrações, mas você faz pinturas. Como é que é o seu negócio? Na verdade, eu sou um artista plástico, sim. Sim. Como a Regina. É, como a Regina, como vários. E, assim, que também eu empresto o meu trabalho pra ilustração de vez em quando. Não sou um ilustrador. Essa é sua também? Profissional. É, é a minha também. Na verdade, o meu ganha-pão, vamos dizer assim, a minha sobrevivência como artista, na verdade, é pintura, escultura, né? E é o tradicional. E aí, qual é o lugar da ilustração na sua vida? A ilustração, ela entra no meu trabalho, como a Regina contou, desde quando eu comecei, quando eu era criança. E pra mim, eu ando até hoje com minha pasta, assim, gigante, minha bolsa, né? Minha pasta, uma bolsa com caneta, caderno, uma besquina, um monte de coisa. Eu não consigo ficar um minuto sem desenhar nada. Então, é compulsivo. Desde pequenininho, criança lá no Piauí? Desde pequena. Eu também era um péssimo aluno. Então, assim, acho que é uma coisa meio assim, corriqueira dos artistas que já nascem com essa coisa meio pro desenho, né? Não, inclusive, gente, eu tô rindo aqui de mim, ô meu Deus, eu tô aqui mostrando, isso é pintura? São esses que estão aqui na nossa frente, aqui no estúdio, ô meu Deus do céu. É, são pinturas. Que são quadros, pinturas lindas. São duas, são três séries que eu tenho, posso falar um pouquinho sobre elas? Ah, então tá, pode falar de uma série. É, bom, são três séries, uma chama Frida Imaginária, que é aquela pequena ali do lado, que tem um jacaré ali, que na verdade é uma ideia... Frida Kahlo, né? É, a Frida Kahlo, ela entra como um personagem pra eu trabalhar, não como aquela mulher sofrida, uma pintora surrealista, mexicana, quase eu não cito isso na minha obra. Eu gosto muito da Frida como uma mulher que é uma diva, assim, sabe? Que tem a rosa no cabelo, que é uma pessoa que era muito forte, que ela suplantou muitas dificuldades. As dificuldades, o jacaré pode ser interpretado como as dificuldades, como a dor, o sofrimento dela, né? Agora, quando você traz, por exemplo, essa questão da dificuldade e tudo mais, porque você, assim, o seu trabalho, ele tem uma influência muito grande da sua cultura familiar, familiar, sei lá, daquela coisa do Nordeste, né? Literatura de cordel. É, tudo começou com isso, assim, porque na verdade o cordel, pra mim, cordel conta histórias, assim como a Regina conta histórias com os livros, de imagens dela, o cordel também, ele conta histórias e a gente se apropria muito de fatos reais pra cultura popular, né? Então, eu acho que o bacana do cordel, que nasceu da cultura popular no Nordeste, e ele hoje é cultura popular, hoje é arte popular, hoje no Brasil tá ganhando uma força muito grande, e que é nada mais, né, do que expressão pura do povo, né? Então, tipo, e o cordel, tipo assim, tudo é possível, desde esse encontro, um encontro surrealista ali, né? O modernista do Dali com Picasso, Van Gogh, Frida e Chanel, que é aquela obra que tinha Meia Noite em Paris, que tem inspirado... Essa, essa, essa do meio. Essa laranja, inspirado até no filme que eu adoro, do Woody Allen, né? E até uma, uma obra que chama Chanel Volta a Paris, depois de ter passado três anos aqui no Sertão Nordestino, quando ela encontra sua meia-irmã, Maria Bonita, que originou a obra Chanel do Sertão. Aliás, você tem uma série dessa, né? É, Chanel do Sertão. Chanel do Sertão. E Chanel é meia-irmã de Maria Bonita, então, ela veio pro Brasil conhecer a meia-irmã, Maria Bonita, que elas se parecem demais, então, a Chanel viu uma foto dela e ficou muito intrigada, porque ela tinha uma irmã que parecia muito com ela, aí veio pro Brasil e descobriu que Maria Bonita realmente era meia-irmã de Chanel, de Cocô de Chanel. Gente, que legal, né? E nesse meio termo, ela, ela se apaixona por Lampião, a Chanel. A Chanel. Então, cria-se um triângulo amoroso, assim, verossímil, e ali, dali surgiram mais de 52 telas já feitas sobre essas sete. Gente, que incrível, né? Que que é a imaginação de vocês, né? Agora, Regina, vamos colocar, nós temos aí algumas fotos da Regina, vamos colocar só pra ela já começar a falar do trabalho dela, né? Que é muito interessante. Olha, gente, essa coisa. O seu trabalho, primeira coisa, são livros, você tem... Gente, ela é a autora brasileira que tem mais livros de imagem, só imagens. São quantos, Regina? Imagem, acho que são 38, se não me engano. Você tem mais de... 58 livros. 58 livros. É uma produção, assim, louca. Esse tem texto. É, dos patinhos. Gente, volta pros patinhos. Dos patinhos, não é um livro de imagem, é uma ilustração do livro meu mesmo, que é o cheiro de mato, ele tem texto. Aí, tá exposta só uma ilustração de miúdo. Nossa, que legal. Agora, vamos colocar a próxima. Próximo. O próximo, a próxima ilustração. Eu já vi, esse é um livro de imagem que chama Doce Água Doce, é uma cena do livro. Pois é, esse livro de imagem, só imagem, só imagem. Como é que você conta? O texto que tem é o nome, a ficha técnica e só, o resto é imagem. É uma sequência de imagens, né? Que é como se fosse um corte no cinema. Entre uma cena e outra, o leitor constrói o tempo e a história. Agora, o Rogério tava falando uma coisa interessante, assim, ah, onde que as pessoas vão? O que eu sinto hoje, por exemplo, assim, que o brasileiro, né, gente, melhorou tanto assim a situação brasileira, de pelo menos uma boa parte dos brasileiros, que eu vejo hoje as pessoas consumindo arte, lendo muito mais e comprando livro infantil. Vejo os pais, eu gosto muito de livraria, você vê os pais comprando. Tem muitos projetos, né? A gente participa de muitos encontros, feiras, festas literárias, isso é muito bom. Pois é, isso, já vou entrar com você, Conceição, mas assim, é porque eu vi muita entrevista na internet dizendo o seguinte, a ilustração é a profissão do futuro, mas ninguém falou porque que era. É porque tá crescendo mesmo, quer dizer, há vários setores hoje, quer dizer, não dá pra você imaginar uma literatura infantil sem imagem. Eu acho que... Tem um monte de coisa, né? Eu acho que tudo tem, na verdade, tem a ilustração. Mas eu acho que talvez seja a indústria da criação é que é a profissão do momento e a ilustração tá inserida nela. Ou seja, então é do futuro mesmo. É da mesma coisa só, na verdade, tá tudo confluindo. Perceba tudo confluindo com a questão da internet, globalização, de todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo agora, redes sociais, você posta uma foto, alguém curte, alguém não curte, alguém comenta. Então, essa confluência, você cria essa sinergia. Então, a imagem, né, ela passa a ser uma coisa muito fundamental. E daí, naturalmente, os ilustradores, artistas de artes visuais vão dizer assim, eles dizem, a gente entra nesse caminho. É, as novas interfaces todas, elas são ilustradas, né, Conceição? Todas. Como assim? Quando você quer falar novas interfaces, o que é isso? Um aplicativo de celular, por exemplo, novo. Só texto não existe. É, tudo, ele não tem nada escrito. Às vezes, o ícone, não quer dizer que você é só, pode ser um designer, mas os profissionais criativos são todos conectados, né, nessa mesma lógica de pensamento que é pra onde as coisas estão indo agora, assim. Mas você faz pra quem? Vamos colocar fotos dele, Gê? Fotos não. Ilustrações. Porque foto é diferente, tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Foto, fotografia é uma coisa, ilustração é outra, né? Fala aí. Essa é uma, na verdade, tem ilustração bem pouco. Isso é pro Facebook, não é? Isso foi pro Facebook, é pra uma mídia digital, eu tinha que fazer uns desenhos pra uma campanha de divulgação de um show. Então, eu criei esses personagens que, na verdade, aqui, não tô dando pra ver direito porque ele tá pequenininho, mas eles estão, ao invés de usar armas, eles estão usando comida por causa de certas músicas da banda e os próprios instrumentos. E aí, uma das coisas de fazer desenho pra divulgação é isso, porque tem o formato digital agora, então a ilustração, ela tem que ser reorganizável. Mudou muito com essa coisa do digital, da tecnologia? Ah, mudou, mudou. Mudou pra melhor? Por exemplo, eu não sou... Facilitou o trabalho de vocês? Ou não? O meu facilitou muito. Eu acho que é mais uma ferramenta, sabe? Mais uma ferramenta. Agora, a base é a mesma, né, gente? A base é a mesma? Você tem que pensar diferente. Você tem que pensar menos 2D. Você tem que pensar, por exemplo, você falou que você tem que fazer coisa reorganizável. Você tem que fazer uma extração. Por exemplo, eu, né? Você tem que pensar em vários ricos, você tem que fazer as coisas separadas pra juntar e manipular depois isso no computador, porque senão você acaba criando um problema muito pra você. Se você criar uma coisa estática numa prancha retangular, você precisa de mexer aquilo. É mais difícil. Pra vários formatos, você não consegue. É, não dá, né? Não dá. Então, você tem que criar coisas, pensar separadamente. Você tem que criar ícones e tal. E tudo separado. Depois você colocar isso numa mídia social, numa televisão ou na internet. Até virar uma animação. É por isso, gente. Por isso que eu falei. No princípio, que precisa ter técnica demais, dedicação demais, perseverança e amor demais pelo que está fazendo. Nós temos outra imagem dele, do Paulo Marcelo. Vamos colocar? Porque aí, Paulo, você vai... Aí, Paulo, fala. Aí, isso foi... Foram três desenhos diferentes pra capa do Guia da Folha de São Paulo. A temática era uma programação barata, coisas que você pudesse fazer barato. E aí, me passaram esse briefzinho, assim, e eu não tinha muito ideia do conteúdo. Então, eu fiz três ilusões diferentes. Uma é relacionada à comida, né? Comer barato. Uma é relacionada à programação cultural, que no final foi a que foi escolhida pra ser a capa do Guia. A terceira é programação ar livre, na verdade. Que legal. Os jornais também consomem, né? Esse tipo de trabalho. Mas eu acho que antigamente os jornais tinham ilustradores lá. Cara que trabalhava, carteira assinada e tudo. Hoje, vocês trabalham mais por conta própria, não é? É, eu, por exemplo, trabalho por conta própria. Isso é legal? É, é legal. É interessante porque eu trabalho com vários tipos de mídia, na verdade. E você pode trabalhar em casa. Você pode trabalhar em casa ou no seu próprio escritório? Sim. Fazer o seu horário. Agora, meu escritório não existe mais. A casa que ele ficava foi demolida e eu tô trabalhando em casa. Super triste a história. Mas aí é bom. Eu faço o meu próprio horário. Mas o mais interessante é isso. São vários tipos de mídia. Então, eu já trabalhei, já tive que trabalhar com grafite, já me chamaram pra pintar uma loja no Rio de Janeiro, por exemplo. Ah, nós temos depois mais fotos de loja. Quer dizer, de tantas coisas, são tantas oportunidades dentro disso, né? Em coisas variáveis, né? Que eu acho que você nem imaginava. Não, nem imaginava de jeito nenhum. Assim, no começo, quando a gente é criança, a gente pensa que desenhar é... Quer dizer, não vou diminuir nada aqui da profissão dos outros. Eu não sou artista plástico, assim. Mas eu acreditava que desenhar... O meu desenho seria o produto final. E, na verdade, como ilustrador, eu sou só ilustrador, o meu desenho é suporte pra alguma outra coisa, geralmente, assim. Como assim? Eu acho... Eu não sei definir bem aonde termina. É difícil, né? Essa discussão de termina arte e começa a ilustração, porque ilustração pode ser arte, né? É muito... Ilustração é uma arte, não é não, gente? Eu acho que ela é... Ela é uma arte, né? Mas depende da arte. É, acho que depende de muito. É uma questão de quem é, né? Eu não sei se a gente pensa... É que às vezes, por exemplo, eu faço um mascote pra uma empresa de sapato. Aí eu não acho que é arte, eu não sinto... É, você tá dentro... Pelo que você tá contando, eu te sinto, assim, dentro de uma área, mas dentro da publicidade. Dentro da publicidade, isso eu vou mais... Mas você desenhava desde pequenininho, essa coisa toda? Desde pequenininho, fui até reprimida uma vez por causa disso. Por quê? Porque uma vez na escola, eu era desde pequenininho mesmo, desenhava, assim, mesmo que não fosse um bom desenho, mas sempre, o tempo inteiro, assim, acho que todo mundo, né, que desenha tem esse vício de ficar rabiscando tudo. E eu tava na... Eu tinha, acho que, cinco anos, eu era muito pequeno e uma professora pedia pra fazer sempre o mesmo desenho na escola, era a grama, a casa, a árvore, a flor do tamanho da árvore, duas nuvens do sol. E um dia, isso é um caso real, assim, um dia eu desenhei as duas nuvens em forma de cachorro, porque eu sempre precisava desenhar mais, fazer a mais, gostar. Você queria dar o seu toque, né? Criar qualquer coisa. E eu fui duramente reprimida, ela mandou eu apagar e era de descer, eu chorando. Ô meu Deus! Se essa professora te visse hoje, hein? Pois é, eu fiz um desenho, postei pra ela no Facebook há um tempo atrás. Ah, que pra caíra! Eu quero mesmo desenho, a flor do tamanho da árvore vai tudo melhorar. E ela te respondeu? Não, não respondeu. Aqui, Conceição, você queria falar, você não falou, mas eu tenho que fazer intervalo, mas eu volto com você no segundo bloco, pode ser? Porque nós temos também ilustrações da Conceição. Daqui a pouquinho a gente volta, já tá cheio de participação aqui, no segundo bloco eu vou ler, tá? Mas se você tem algo a dizer, não cabe, fala pra gente, compartilha, é fundamental. Os nossos contatos estão aí, tem o... Ah, tá lindo, telefone, 3269-9000, vou mostrar aqui os livros que a Conceição torce, gente, vão ser dois kits, aí eu nem fiz conta de quantos livros tem aqui, mas eu mostro no segundo bloco, abro com eles, são fofos, eu apaixonei. E tem a agenda também, é sua, né? Não é isso? Então vão ser dois kits, cada um vai ganhar uma agenda desse artista fabuloso. E olha só, os contatos estão aí, lembrando, telefone 3269-9000, facebook.com, barra Brasil da Gerais, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.